Olá, queridos telespectadores da Rede Vida de Televisão, o canal da família. Vocês não sabem o prazer que eu, Ed Costa, estou tendo em levar este programa de hoje até os seus lares em todo o Brasil e em todo o mundo. O convidado de hoje é uma pessoa muito querida e muito especial, porque o pai dele foi um grande amigo meu e fez muitos shows junto com a gente. E hoje nós iremos homenagear o querido e inesquecível Altemar Dutra com a voz do maravilhoso Altemar Dutra Jr. Vamos, Altemar! Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu vivo a cantar Tem um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando estas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental E quem achar alguém como eu E quem achar alguém como eu Eu achei Eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais Cada vez mais Para a família Para a família redivida E para todos os telespectadores Do Brasil e do exterior Na realidade Na realidade eu que agradeço Desde o momento que eu cheguei Que a gente já estava conversando Para mim foi muito emocionante Lembrar tantas coisas Inclusive da minha infância De momentos com meu pai Então é gratificante para mim Também não tenha dúvida Esse menino esteve na minha casa Em Santos Ele tinha Três anos Não Mito É, por aí Adeus, irmã dele Ele tinha um ano Ele não era nascido Depois que ele nasceu Ele foi lá algumas vezes É tanta informação na cabeça Eu era triste Eu era terrível Eu era ligado na tomada Era um cara muito ligado E o tio dele O Wilton Mendoza Foi um grande guitarrista nosso Trabalhou anos com a gente Olha História que não falta Para a gente contar No transcorrer do programa A gente vai contar outras coisas Próxima música Vamos lá Que quer estudar de mim Vamos lá Que queres tu de mim Que fazes junto a mim Se tudo está perdido, amor Que mais me podes dar Se nada tens a dar Que a marca de uma nova dor Loucura reviver Inútil se querer O amor que não se tem Por que voltaste aqui Se estando junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém Sei que pensas tu que eu sou Se julgas que ainda vou Pedir que não me deixes mais Não Não, não tenho o que pedir Nem sei o que pedir Se tudo o que desejo é paz Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim Então o que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti Não sei Que culpa tenho eu Se tudo se perder Se tu quiseste assim Então o que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti Não sei Se foi por ti Não sei Queridos telespectadores Da Rede Vida de Televisão O Canal da Família O Canal da Boa Música Este nosso programa Ele está sendo gerado em vários países Portugal Açores França Inglaterra Espanha Porque Aí pelo site da Rede Vida www.redevida.com.br Vocês podem assistir a Rede Vida Around the World Em todo o mundo E o Alter Marzinho Já fez muitos shows na África Em Angola Moçambique Não, Alter Marzinho Conta um pouco Eu e a banda Os músicos Voltamos de Luanda agora Fizemos três apresentações Foi muito legal É a terceira vez que eu vou A Angola É prazeroso você poder voltar Quando a gente vai a primeira vez É muito bom Mas quando você volta É melhor ainda Que Deus atendeu a expectativa Exatamente Que bom, Alter Marzinho Inclusive eu quero dizer Aos telespectadores Da Rede Vida de Televisão Que o Alter Marzinho Está inteiramente Em disposição Para shows em todo o Brasil E ele irá junto Com a nossa grande orquestra E aí Vai ficar bom Vai ser uma alegria muito grande Vai ser um prazer Ver o Alter Marzinho Agora aquela outra música maravilhosa Do Evaldo Gouveia Você que manda o que você quiser Tudo de mim Eita 1963 Primeiro sucesso De Altemar Dutra Para o Brasil com muito carinho Altemar Dutra Jr. De que é feito afinal Este seu coração E que espécie de amor Você deseja dar Se me humilho demais E me abaixo até o chão E ainda fico a dever Sem lhe contentar O que mais quer de você Se tudo, tudo, tudo eu já lhe dei E o que resta de mim Eu sorrindo lhe entreguei Se do pranto do olhar Nem mesmo tem mais Uma gota sequer Para chorar Só minha vida Eu não lhe dou Como lhe dá Se morto estou La-la-la-la-la-la-r-ra-r- doctrine La-la-la-l-ra-ra-다, la-la-la-la-la Se do pranto do olhar Nem mesmo tenho mais Uma gota sequer Para chorar Só minha vida Eu não lhe dou Como lhe dá Se morto estou Só minha vida Eu não lhe dou Como lhe dá Se morto estou Que maravilha Que coisa linda Vocês não sabem o prazer que nós estamos tendo aqui no estúdio não só eu como toda a nossa equipe os câmeras, o pessoal da produção É de quanto tempo nós ensaiamos Foram dias de ensaio Não teve um ensaio Esse menino chegou aqui e começou a cantar O José, nosso pianista Trabalhou com o Altemar, com o pai dele E o Nelsinho também E o Jovito, nosso baterista também E o José, praticamente o pessoal que acompanhava seu pai Eles estão até emocionados de fazer esse programa de hoje Eu também Não preciso falar isso Mas é um prazer realmente Estar com vocês Para mim é um resgate emocional muito forte Muito intenso Se eu falar mais Eu quero aproveitar e mandar um beijão para sua mãe e para a Marta Que está nos assistindo Marta, um beijo para você Obrigado por essa pessoa maravilhosa E a Deusa também A Deusa que foi lá em casa com o Ninho de idade na cestinha É a família Dutra Que saudade Que saudade A Deusa tem quatro filhos Nossa, parabéns Eu tenho duas meninas A Deusa tem quatro Como o tempo passa na Altemar Foi tudo ontem Eu lembro do seu pai entrando lá em casa com a sua mãe e a Deusa no cestinho Um mês de idade Passamos uma tarde maravilhosa Seu pai cantou Foi ontem Foi ontem Foi ontem Vamos falar o tempo Que lindo O prazer é muito grande estar aqui com você meu querido Altemar Obrigado E agora Aquele sucesso do seu pai Tudo que ele está cantando São sucessos do querido Altemar Somos iguais Opa Vamos lá? Filha Acabei de saber Que você riu de mim E depois perguntou Se eu vivi, se eu morri Já que tudo acabou Eu sei lá Se você Quis de fato saber Quis de fato saber Eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo aqui onde você viveu Existe em mim? Existe em mim Existe em mim o mesmo amor Aquele amor que nunca mais foi meu Por que viver a mim? Por que viver a me humilhar assim? Por que matar esta ilusão em mim? Você e eu Somos iguais Somos iguais Não mudamos Jamais Eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo aqui onde você deixou Eu vivo aqui onde você viveu Existe em mim O mesmo amor O mesmo amor Aquele amor que nunca mais foi meu Por que viver a me humilhar Por que viver a me humilhar assim? Por que viver a me humilhar assim? Por que matar esta ilusão em mim? Você e eu Somos iguais Não mudamos Jamais Acabei de saber Queridos telespectadores Da Rede Vida de Televisão O Canal da Família O Canal da Boa Música O Canal de Sempre Vocês não sabem O prazer Que nós estamos tendo hoje Em levar até vocês Este querido e maravilhoso Altemar Dutra Júnior E a próxima música Posso pedir pra você? Por favor Brigas Vamos lá? Ele disse que gostaria de ser lembrado Depois de 20, 30 ou 60 anos Através dessa música E no meu disco Mais recente Eu faço um dueto Muito especial com meu pai Que coisa linda Deixa eu fazer um merchanzinho Não é por nada O Altemarzinho Tem discos maravilhosos Se vocês quiserem Entrar em contato Através do nosso site É que foi tão correndo O programa Que eu não trouxe os gols Ele não trouxe os dele Mas com todo carinho A família agradece A gente está aqui Pra atendê-los Da melhor maneira possível Com muito prazer Vamos lá então Altemar Brigas E ao morrer Oh, que tolice nós dois Brigarmos Brigarmos Tanto assim Se depois É ver É ver nossa separação Brigarmos Você briga também Por coisas tão banais E o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu e foi você Depois sem amor Estamos sós Morremos nós E ao morrer E ao morrer Então é que se vê Então é que se vê Que quem morreu Fui eu e foi você Pois sem amor Estamos sós Morremos nós Morremos nós Queridos telespectadores Da Rede Vida de televisão Um lembrete para vocês Se vocês estão gostando Desse nosso programa de hoje A partir da próxima segunda-feira Ele estará no site da Rede Vida E vocês irão poder assistir o programa Quantas vezes vocês quiserem Que bom né Altemar? Maravilha A gente faz o chique Esse é o termo certo É um prazer É muito grande Altemar E agora Vamos oferecer uma música Para todo o Brasil E o nome da música Oferenda Pode ser? Com muita certeza Vamos lá Amor Guarda bem Este amor Que é teu Cuida bem De mim Que me entrego Amor 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 Aqui estou E a ti Me dou Pois é teu O que eu sou Cuidado Cuidado Meu bem Este é o meu Coração Sem ti Ele morre De emoção Amor Amor Guarda bem Este amor Amor Assim Sempre deu Até o fim Até o fim Amor Amor Aqui estou E a ti E a ti Amor Amor Aqui estou E a ti Coração Sem ti Ele morre De emoção Amor Guarda bem Este amor Assim Sempre teu Até O fim Que prazer Altemarzinho Eu estou tendo Nós aqui estamos tendo E ter você aqui Eu gosto, né? É bom, né? Que bom, né? A galera fica linda É uma maravilha Os músicos maravilhosos José, José, Claudinho, Jovito E o Nelson Rubo Todos tocaram com o Altemar Sabe, Eric? Eu tentei fugir Inconscientemente da música, né? Eu fiz outras coisas na minha vida Quem sabe mexer com esporte Fui lutador e tal Mas a música falou uma hora E não tem jeito, né? Falou mais alto, né? Pai, mãe, tio A família toda envolvida com música Quando você vê É um negócio que corre Que emociona Não tem jeito, né? Toma parte da gente É forte E agora nós vamos fazer uma surpresa Vamos lá Eles já estão colocando Algumas fotos do seu pai Para os queridos telespectadores Da Rede Vida Matarem a saudade do Altemar E eu vou te pedir uma música Em homenagem ao Altemar E eu presto essa homenagem A meu pai Eu comecei a ver essa música Totalmente diferente Depois que eu me tornei pai Eu só entendi ela como filho, né? Que lindo Mas depois que eu tive a Isabela A Beridiana Ao lado da minha esposa E Thaís Eu comecei a entender ela De outra forma E faço essa homenagem Ao meu pai Com muito carinho Não ao artista Altemar Dutra Ao meu pai Ao ser humano Altemar Dutra Que lindo Por favor, Ed Vamos lá, Altemar Dutra Meu velho É um bom tipo Meu velho Que anda só E carregando Sua tristeza infinita De tanto seguir andando Eu estudo desde longe Porque somos diferentes Ele cresceu Com os tempos Do respeito Dos mais Crientes Velho Meu querido Velho Agora Caminha lento Como perdoando Como perdoando O vento Eu Eu sou teu sangue Meu velho Teu silêncio E o teu tempo Seus olhos são tão Serenos E sua figura É cansada Pela idade foi vencido Mas caminha a sua estrada Eu vivo os dias de hoje Em ti Em ti Um passado Lembra Só a dor E o sofrimento Tem sua história Tem sua história Sem tempo Tem sua história Velho Meu querido Velho Agora Caminha lento Velho Como perdoando Como perdoando O vento Eu Eu sou teu sangue Meu velho Teu silêncio E o teu tempo Velho Meu querido Velho Eu sou teu sangue Meu velho Teu silêncio E o teu tempo Velho Velho Meu querido Velho Velho Meu querido Velho Meu quedo Velho Queridos telespectadores da Rede Vida de Televisão, Canal da Família A emoção foi muito forte, eu mudei de marcha aqui várias vezes Desculpe, Altemarzinho, que coisa linda, que coisa linda E as fotos do Altemar entrando, você cantando Olha, balançou todo mundo aqui no estúdio hoje Acho que balançou o Brasil e o mundo Que coisa maravilhosa Lembrar os queridos telespectadores Que este programa, a partir da próxima segunda-feira Já estará no site da Rede Vida Está aí o site da Rede Vida Vocês podem entrar e assistir quantas vezes vocês quiserem Ah, não saiam da Rede Vida, nós voltamos já já E aí 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 E aí